Os governos estão proibidos de exercer a minha atividade profissional, portanto, não posso funcionar como médico, mas eu o que vejo... Está ferido de morte, como é que está? Olha, eu vejo um governo que, na minha visão, tem os sinais vitais normais e dá sinais de grande dinamismo. Uma constipação? Bem, isso, um sinais de grande dinamismo. As constipações são coisas que quem vê de fora não consegue ver. Muito bem, muito obrigado.